A pandemia do novo coronavírus obrigou uma pausa. Reduziu a rotina corrida de trabalho, estudos, cancelou eventos, abraços, encontros. Precisamos ficar em casa, evitar aglomerações, manter o distanciamento social e ao mesmo tempo encarar a própria companhia. Encontrar meios para preencher o tempo. A Larissa sempre foi dedicada a cuidar do equilíbrio corpo e mente, mas dividia tudo isso com o cotidiano de estudos, faculdade, encontro com os amigos, com a família. Agora precisou mudar os hábitos. Eu tenho praticado yoga, que é uma das atividades físicas que estão me ajudando a manter esse equilíbrio emocional, a ficar mais calma, mais tranquila, porque na yoga eu consigo trabalhar a mente e o corpo ao mesmo tempo. A musculação em casa, então eu não parei de praticar atividade física com uma certa intensidade, que é a musculação e as práticas meditativas. Eu pratico a meditação todos os dias e isso me deixa muito bem. E para todas as pessoas que eu posso recomendar, eu recomendo. É isso mesmo. A meditação ajuda no equilíbrio. A palavra que se tornou tão comum neste momento é uma necessidade. Os benefícios refletem no corpo ao aumentar a imunidade. É alimentar-se de boas energias. Reduz o estresse, ajuda a regular o sono. E sabe o que é muito bom? Você pode praticá-la sozinho. A internet está aí para ajudar. E como dica para quem nunca praticou e deseja começar a praticar meditação, eu indico entrar no YouTube. Lá tem muitas meditações guiadas, que é o ponto inicial para quem quer começar. E buscar essa ajuda virtual, já que não tem como você se deslocar, não tem como ficar em locais aglomerados. Eu indico entrar mesmo nas plataformas de redes sociais e buscar mentores e pessoas que entendam o assunto e que vão saber te direcionar para aquilo que você procura. Mesmo com as regras de distanciamento social, sabia que é possível estar bem perto de quem se ama? Sim, é possível até marcar com os amigos para maratonar uma série, sem estarem necessariamente juntos. Então, se hoje não dá para a gente telefonar para os amigos e marcar aquele cineminha, dá para cada um assistir o seu filme junto, mas cada um na sua casa. Então, lá no navegador Google Chrome tem uma extensão chamada Netflix Party, e que ela reúne todo mundo, cada um na sua casa, que está assistindo aquilo naquele momento. Então, daí, já sabe, marca com os amigos para vocês maratonar juntos, mas cada um no seu cantinho. E aí vale pipoca e ficar dando uma de spoiler contando o que vai acontecer em seguida na sua série favorita. Ah, vale também resgatar os velhos não, mas tradicionais hábitos. Hoje em dia, com tanta evolução tecnológica, a gente passa a se comunicar de maneira mais rápida. A gente pode conversar com qualquer pessoa no mundo inteiro em segundos, e ninguém escreve mais cartas. Mas que tal aproveitar esse momento e escrever à mão uma longa carta, expondo todo o seu sentimento, sua saudade. Fotografe essa carta e mande por e-mail ou por mensagem para a pessoa que você ama. Eu tenho certeza que você vai deixar o dia dela mais colorido. E ao deixar alguém feliz, a gente também fica feliz. E ao deixar alguém feliz, a gente fica feliz.